Véspera de ano novo No caso de você estar se perguntando o que eu estou fazendo no meu quarto às 9 horas da noite da véspera de ano novo Deixe-me esclarecer as coisas Hoje mais cedo, eu e o Manny estávamos brincando no porão Encontrei uma bolinha preta de tecido no tapete E falei para ele que era uma aranha Aí eu segurei a bolinha em cima dele Fingindo que ia fazê-lo engolir Bem quando eu ia soltar o Manny Ele deu um tapa na minha mão e me fez soltar o fio E adivinhe só O besta engoliu a coisa Bom, o Manny perdeu completamente a cabeça Ele subiu para onde estava a mamãe E eu soube que estava enrascado O Manny falou para a mamãe que eu tinha feito ele comer uma aranha Eu falei que não tinha aranha nenhuma e que era só uma bolinha de tecido Era só uma bolinha A mamãe levou o Manny até a mesa da cozinha Aí ela pôs uma semente, uma passa e uma uva no prato E disse para ele apontar a coisa que era mais próxima em tamanho Da coisa que ele tinha engolido O Manny passou um tempo analisando as coisas que estavam no prato Aí ele foi até a geladeira E pegou uma laranja Então foi por isso que eu fui mandado para a cama às 7 horas E não estou no andar de baixo vendo o especial de ano novo na TV É também porque a minha única resolução de ano novo É nunca mais brincar com o Manny Mês Janeiro Dia da semana Quarta-feira Encontrei um jeito de me divertir com o triciclo que o Raul me deu de Natal Inventei um jogo em que um cara desce o morro E o outro tenta derrubá-lo com uma bola de futebol americano O Raul foi o primeiro a descer com o triciclo E eu fui o lançador É bem mais difícil acertar um alvo móvel do que eu pensava Além do mais, não deu para treinar muito Levava tipo 10 minutos para o Raul voltar com o triciclo para o topo do morro Toda vez que ele descia O Raul ficava pedindo para trocar de lugar Para que eu descesse com o triciclo Mas eu não sou besta Aquela coisa estava atingindo 70 km por hora E não tinha freio Não, obrigado Não sou tão bom quanto você De todo jeito Eu não consegui derrubar o Raul do triciclo hoje Mas acho que vou ter alguma coisa para fazer durante algum tempo Dia da semana Quinta-feira Eu estava saindo para a casa do Raul hoje Para jogar o jogo do triciclo de novo Mas a mamãe disse que eu tinha de acabar meus agradecimentos de Natal Antes de ir para qualquer lugar Achei que eu poderia fazer os cartões de agradecimento em meia hora Mas quando chegou o momento de realmente escrevê-los Me deu um branco Devo dizer que é difícil agradecer por presentes que você nem queria Para começo de conversa Comecei com as coisas que não eram roupas Porque achei que seria mais fácil Mas depois de dois ou três cartões Percebi que estava praticamente escrevendo a mesma coisa toda vez Então escrevi um formulário geral no computador Com espaços em branco para o que precisava mudar A partir daí Foi Ibico escrever os cartões Caro ou cara tia Lídia Muito obrigado pelo ou pela incrível enciclopédia Adorei como o ou a enciclopédia ficou no ou na Meu ou minha estante Todos os meus amigos vão ficar com inveja por eu ter meu ou minha Próprio ou própria enciclopédia Obrigado por fazer deste o melhor Natal de todos Atenciosamente, Greg Meu sistema funcionou bem com os primeiros presentes Mas depois nem tanto Caro ou cara tia Lureta Muito obrigado pelo ou pela incrível calça Adorei como o ou a calça ficou no ou na Meu ou minha perna Todos os meus amigos vão ficar com inveja por eu ter meu ou minha Próprio ou própria calça Obrigado por fazer deste o melhor Natal de todos Atenciosamente, Greg Dia da semana Sexta-feira Hoje finalmente derrubei o Howley do triciclo Mas não foi como eu esperava Estava tentando acertá-lo no ombro Mas errei E a bola foi parar debaixo do pneu da frente O Howley tentou amortecer a queda usando os braços Mas caiu com tudo em cima da mão esquerda Achei que ele ia levantar e voltar logo para o triciclo Mas não foi assim Tentei animá-lo Mas todas as piadas que costumam matá-lo de rir Não estavam funcionando Então percebi que ele devia estar machucado de verdade Olha pra mim Sou seu pai Dia da semana Segunda-feira As férias acabaram Mas o tiro saiu totalmente pela culatra Fui eu que quebrei a mão dele Seu malvado No almoço Umas garotas convidaram o Howley para a mesa delas Para que dessem de comer na boca dele O que mais me incomoda É que o Howley é destro E foi a sua mão esquerda que quebrou Então ele pode se alimentar muito bem Olha o aviãozinho Dia da semana Terça-feira Percebi que a coisa de o Howley ficar machucado Era uma boa jogada Então decidi que era a hora de ter o meu próprio machucado Levei um pouco de gás da minha casa E enrolei na minha mão para fingir que ela estava machucada É uma infecção horrível Causada por uma farpa que não foi tratada Não conseguia descobrir porque as meninas não estavam todas em volta de mim Que nem tinham feito com o Howley Mas aí eu percebi qual era o problema Você vê O gesso é um ótimo acessório Porque todo mundo quer assiná-lo Mas não é tão fácil assinar no magazine com uma canetinha Então inventei uma solução que era tão boa quanto Você gostaria de ser a primeira a assinar meu caderno da simpatia? A ideia também foi um fracasso Meu curativo acabou atraindo a atenção de umas duas pessoas Mas acredite Elas não eram o tipo que eu queria Posso olhar sua infecção? Cai fora Dia da semana Segunda-feira Na semana passada começamos o terceiro bimestre na escola Então agora eu tenho um monte de aulas novas Uma delas para a qual me inscrevi É uma coisa chamada estudo independente Eu queria me inscrever em economia doméstica 2 Porque fui muito bem em economia doméstica 1 Mas ser bom em costura não conta pontos de popularidade na escola Ei, olha o Greg tem uma bolsa Na verdade é um saco para livros Ok, bom senha De todo jeito, esse estudo independente é uma experiência que estão fazendo na nossa escola pela primeira vez A classe é encarregada de um projeto E então você tem que trabalhar nisso com os outros E sem professor durante a aula inteira O negócio é que quando você termina Todos no seu grupo ganham a mesma nota Descobri que o Rick Fisch está nessa aula O que pode ser um problemão O Rick é famoso por pegar um chiclete grudado debaixo de uma carteira e mascar Se você lhe der 50 centavos Então, não estou muito esperançoso com nossa nota final Dia da semana Terça-feira Hoje recebemos nossa tarefa de estudo independente E adivinha o que é Temos que construir um robô No começo, todo mundo entrou em pânico Porque achamos que iríamos ter que construir um robô a partir do zero Mas o Sr. Darnell disse que nós não temos que construir um robô de verdade Só temos que ter ideias de como seria nosso robô E o que ele seria capaz de fazer Então, ele saiu da sala e ficamos sozinhos Começamos a trocar ideias imediatamente Escrevi várias delas no quadro negro O robô faria Minha lição Lavaria a louça Meu café da manhã Escovaria meus dentes Todo mundo ficou bem impressionado com as minhas ideias Mas foi fácil para mim Tudo que fiz foi escrever todas as coisas que eu detesto fazer Mas algumas garotas foram até a frente da sala Com ideias próprias Elas apagaram minha lista E desenharam seu próprio plano Elas queriam um robô que desse conselhos amorosos E que tivesse dez tipos de brilho para lábio na ponta dos dedos Todos nós rapazes Achamos essa ideia mais idiota que já tínhamos ouvido Então acabamos nos dividindo em dois grupos Meninos e meninas Os garotos foram para o outro lado da sala Enquanto as garotas ficaram ali falando Agora que nós tínhamos todos os trabalhadores sérios num lugar só Começamos a trabalhar Alguém teve a ideia de você poder dizer seu nome ao robô E ele poder falar de volta para você Oh Bob Prazer em conhecer Bob Mas aí outra pessoa lembrou que você não deveria poder dizer palavrões No lugar do seu nome Porque o robô não deveria xingar Então decidimos fazer uma lista com todas as palavras que o robô não poderia dizer Lembramos de todos os xingamentos comuns Mas aí o Rick Fischer lembrou de outros vinte que o resto de nós nunca nem tinha ouvido Assim o Rick passou a ser um dos colaboradores mais importantes do projeto Logo antes de tocar o sinal O senhor Darnel voltou para a sala para ver nosso progresso Ele pegou o papel no qual estávamos escrevendo e leu Para encurtar a história Estudo independente está cancelado pelo resto do ano Bom, pelo menos para nós rapazes Então se os robôs no futuro tiverem brilho de cereja no lugar dos dedos Pelo menos agora você sabe como tudo começou Continua no próximo vídeo Tchau 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 Tchau